Já que foi muito requisitado, hoje eu vou estar jogando COD no Roblox. Seria o Recuo Beta, o Recoil, igual todo mundo fala. E mano, isso daqui é simplesmente COD MW, o COD MW 2019 aqui no Roblox. É melhor eu entrar logo de ver se eu ficar falando... Caramba, eu tenho mania de ficar falando, olhando pro nada, literalmente. Meu nome é Pindamonhangaba, saca só... Ha, 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 moleque. Olha, tem que mudar isso, tem que mudar o cabelo. Não, não, eu não quero criar, não, não. Pronto, agora eu tô de toquinha. Eita, que que é isso? E aí galera, tudo bem? Mano, eu comecei a gravar aquela hora e tive que parar pra configurar o joguinho de novo. Porque tava muito estranho a minha sensibilidade. Dentro da mira ainda tá meio estranho, mas no geral eu consegui bastar... Ei, caraca, dicção horrível. No geral eu consegui arrumar bastante coisa. Eu basicamente tive que baixar uma paradinha pra desbloquear meu FPS. Porque eu tava jogando a 59 FPS e minha mira tava muito estranhona assim, sabe? Aí agora eu deixei ele travado no 74, que é um... Quer dizer, meu monitor é de 60, né? Mas eu deixei no 70 pra ficar com um pouco de espaço. Eu tô curtindo muito o joguinho, véi. Parece com a de MW. Olha isso, olha a criação de classe. É igualzinho com a de MW, Warzone, tanto faz. Porque eu desbloqueei umas paradas, é louco? Deixa eu ver. Laser, pipé. Tá, agora tá bem melhor a mira, mano. Na moral. Essa corridinha tática eu me sinto superman, véi. E é muito engraçado o carinho que colocaram nesse joguinho. Porque não deve ter sido fácil de você fazer tudo isso, sabe? Nossa. Não foi colátrio? Ah, não foi colátrio? Caraca, eu pensei que tinha sido. Abri o pixel do pixel agora, hein? Vocês já estavam pedindo pra eu jogar Roblox faz bastante tempo. Principalmente o pessoal do servidor do Discord. E hoje minha dic... Hoje minha dicção tá simplesmente horrível. Ela não quer funcionar. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Nossa, Deus. O que eu tô fazendo, cara? Enquanto eu tava configurando o jogo, eu caí numa sala com um hacker muito cabuloso. É que eu não tô com o replay ligado, sabe? Eu não tava gravando. Mas o carinha tava literalmente atirando no chão, assim, matando todo mundo. E agora que eu vi que a sniper tem 10 balas, né? A arma é só o COD mesmo que... Nice. Nossa. Aí. Mano. Eu tava concentrado pra errar dano no Roblox. Meu Deus. Quando eu miro com isso daqui, eu simplesmente me perco. Eu não sei o que que tem nela que tá muito estranho. Talvez seja porque parece um 3x, sabe? Isso daqui, ó. Não é uma mira de sniper comum, sabe? É um 3x. Mas no geral eu tô impressionado. Impressionado com o joguinho. Quem não tem um PC muito bom, pode jogar tranquilo, que é de graça. E a única coisa que eu queria fazer era arrumar essa sensibilidade estranha. Eu tinha visto um carinha jogando com uma camuflagem muito louca, mano. E é essa daqui que eu quero ser louco. Ah, é essa daqui. Nossa, eu só queria muito jogar com esse sniper. Será que eu consigo ir a conta do meu amigo? Nem tem. Tipo uma Nuketown, velho. Esse mapinha é a Nuketown. Caraca, agora que eu vi, velho. É uma Nuketown diferenciada aí. Ai, caraca. É o layout da Nuketown todo. A B fica aqui. É que ela é mais espaçosa. Aí aqui tem os dois caminhões. Caraca, que brisa, mano. Eu não tinha visto. Por que eu não percebi antes que era Nuketown? Aí fica, né, a questão. Um laser que melhora a DS. Aí sim. Vamos ver se fica melhor. Eu tô no jogo já? Tá na partida? Eita. Ah. Caraca, agora tá bem mais rápido, mano. Eita, que mapinha é esse? Meu gráfico tá no ultra, mas tá meio estranho aqui. Não sei por que. Tem streak e os cacete, velho. Como ele taca a granada? Ele não... Ele não... Ai, caraca. Eu fui morrer. Eu fui morrer. Foi a minha granada. Ele não taca a granada. Ele só solta, assim. Eita, o cara... Que isso, velho? Achei engraçado que quando se mata um cara, ele simplesmente some, assim. Se tu não prestar atenção, tu fica procurando ele. Cadê o cara? Olha, ele some. Corre, 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 corre. Polícia, meu irmão. Paz apenas. Cara, tipo... Oh! O cara se fingindo de parede. Nossa, dá pra deslizar. Como que eu não vi antes, mano? Ah, mas é meio durão. Eita. O cara passou por mim, não me viu. É, a deslizada é meio dura, sabe? Ui. Eu nunca pensei que eu ia me divertir jogando Roblox, cara. Eu vou liberar uma sniper nova no próximo level. Tomara que seja melhor do que essa daqui, porque... Essa daqui tá meio triste, mano. Ô, cara! Que isso? Among Us. Tá, ó. Liberi a sniperzinha nova. Vamos testar pra ver se é boa. É, é diferente. Não sei dizer se é melhor. Hum, nice. Nossa, quanto cara, velho. Pelo menos não é tão fechado igual a outra. Então já faz uma diferença. Cara, esse daqui é mapa do MW3. É a Domi, mano. Caramba, que legal, velho. Na moral, mano. Nossa. Eu tô hypado com Roblox. Que isso? Engraçado que eu... Ui. Ui. A Domi, que é do MW3, que eu quase não joguei. Percebi de primeira que era ela. Mas aí também eu acho que eu percebi mais rápido, porque... Agora eu sei que tem a possibilidade de ter mapa do COD aqui. Perfeito. Uuuuh. Nice. Tá, essa sniper aqui já tá bem melhor do que a outra, mano. Será que tem uma intervention, Barrett? Essa sniper assim, desses COD antigos? Tchau. Tchau. Eu acho que eu tô Cracudo no Roblox, mano. Pior que é muito gostosinho de jogar, véi. Isso é louco, mano. Meu Deus, véi. Eu tô ficando projado o bagulho. Muito obrigado. Nossa, velho!